O que é o Nacional mais perfeita para as suas vitórias para o jogo? Sim, o Nacional agora está a atravessar um bom momento. Sabemos que é uma das nossas melhores fases, por isso vamos ter um Nacional forte. O que é o Nacional? Sim, claro, ainda não conseguimos esse feito. Conseguimos agora a 2ª vitória e agora passamos pela 3ª vitória. Vamos de passo a passo. O Marítimo está a fazer um bom campeonato. O Marítimo tem um excelente plantel, tem uma excelente equipa, está a fazer um bom campeonato, merece todo o respeito de nós, mas nós vamos à procura dos 3 pontos e é isso que nos passa pela cabeça só, a ir aos barreiros buscar os 3 pontos. Acha-se que o respeito ao confronto é precisado de vida das ausências que têm na área dos jogadores importantes? Não, penso que o Marítimo vale pelo seu todo, vale-se pelo seu plantel. O Marítimo está a fazer uma excelente época e é isso, não é por faltar 2 ou 3 jogadores que vai tirar ambição ao grupo para conquistar ainda para mais num derby, frente ao Nacional. E nós não temos isso em mente, isso não nos preocupa, certamente terão outras soluções, mas nós só se passa pelo ganhar. O João já disputou alguns derby dos madeirenses, isso é um jogo diferente ou não? Sim, é um jogo com mais impacto, é o público madeirense todo, uns a torcer pelo Nacional, outros pelo Marítimo, é claro que é sempre um jogo diferente, que é um derby, mas não vamos estar nervosos, nem algo parecido, vamos enfrentar o jogo contra a qualidade e trazer a vitória. Sim, nós estamos a fazer o nosso trabalho, à procura de um deslize do Guimarães, para poder alcançar o 6º lugar, mas o Guimarães está de parabéns, conseguiu mais uma vitória, continuamos a perseguir esse 6º lugar, sabemos que é um pouco mais difícil, mas nós continuamos a trabalhar para o conseguir. João, e as duas últimas três jogos, vamos lá para a equipa, é para continuar? Espero bem que sim, eu tenho trabalhado sempre, durante o ano todo, para merecer a confiança do técnico, o treinador agora deu-me uma oportunidade, penso que agarrei a oportunidade, mas agora passa por mim também, e passa pelo grupo, pois o grupo ajudou-me, estou a merecer a confiança do treinador, e é isso que passa pela cabeça, é continuar a titularidade.